Essa música é pra galera da periferia que pega o dinheiro. Não vai dar pra cá. Não vai dar pra cá. Tenho sempre, venho e você. Não vai dar pra cá. Que prova que eu sou o povo. Porque essa música é pra cá. Porque essa música é pra cá. Cuando aprende uma grada que eu acho que nós nos doemos. Quando aprende uma grada que eu passo a frente para cá. Tu você. Essa música é pra cá. É ver que me pare de calma, é ver que me pare de calma É ver que me pare de calma, é ver que me pare de calma Sempre nesse tempo, eu me Levar mais pra reclama Prova que eu sou doente, meu sonho, vai ser Terra, essa música aqui, ela é uma idealização do mundo da forma que nós queremos, né? Um mundo livre, um mundo livre de opressão, um mundo livre de... Até que sorri, não existe propriedade e toda a riqueza pertence à humanidade. Sem instituições a gente vive em liberdade, não há hierarquia, só existe igualdade. É só isso. Música 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 Música